Fala Trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo eu quero fazer uma análise das principais possibilidades do mercado financeiro, do mercado Forex, da semana de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Esse é um vídeo bastante técnico, onde eu vou te trazer um pouco da minha expertise, do meu conhecimento a respeito do mercado financeiro, para que isso possa te ajudar. Tanto para você pensar como operar no mercado financeiro, para você ter uma linha de pensamento, de análise técnica, quanto para que você possa comparar isso com as suas próprias análises. É claro, sempre você tem a palavra final sobre os seus investimentos, é importante que você tenha essa ciência de você comparar e escolher aquilo que faz mais sentido para você dentro do seu próprio plano de trading. Beleza? Esse vídeo é uma análise de principais pares, vou te mostrar bastante do que eu estou vendo, do que eu estou fazendo de forma geral no mercado financeiro, eu vou te mostrar um pouco dos meus resultados e algumas operações minhas também, que eu estou posicionado com perspectiva de swing trade. Eu comecei no mercado financeiro em 2009, eu comecei direto no day trade, comecei operando no gráfico de 5 minutos, GBP, OSD e gráfico de 5 minutos principalmente. E só anos depois que eu fui desenvolver o interesse e ver as grandes vantagens de se fazer swing trade. E não se trata de uma modalidade que seja superior a outra, melhor do que a outra, mas sim uma questão de adaptação, aquilo que você pode colocar dentro da sua rotina. Hoje eu transito muito bem, tanto no day trade quanto no swing trade. Faço operações curtas, rápidas e operações mais longas, que pode levar em dias para serem concretizadas. Nesse vídeo eu vou te dar uma análise, vou fazer uma análise com perspectiva de swing trade e também para você pensar esses pares que eu vou te mostrar, para você pensar em termos de direção. Então eventualmente se você tiver uma direção predominante, ou uma análise que faz sentido para você, uma possível direção predominante do mercado para a semana, você pode fazer day trade dentro de uma visão de longo prazo ou de swing trade. Então imagine, por exemplo, que pela sua análise, uma perspectiva de swing trade, ou pelas próximas semanas aí, que o euro SD vai subir. Por exemplo, você pode fazer o quê? Nas suas operações de day trade você pode priorizar as oportunidades de compra naquele ativo, no euro SD, por exemplo, porque pela sua perspectiva de swing trade você acredita que ele tem chance de subir. Então esse vídeo tem o objetivo de te mostrar um pouco dessa perspectiva, como você pensar o mercado financeiro, como fazer uma análise bacana, e como você fazer esse tipo de análise no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, enfim, antes do mercado abrir, e você já estabelecer qual vai ser a sua prioridade para a semana seguinte. Olha, eu vejo, pela situação de tendência, pelo próprio mercado, que tem chance do euro SD subir. Portanto, ao longo da semana que vem, eu vou priorizar por possíveis oportunidades de compra, por exemplo. Eu defendo muito a ideia de você fazer essa pré-análise no final de semana, porque isso te dá muita clareza. Você já entra no mercado na segunda-feira tendo uma ideia mais ou menos do que você busca. Porque é claro que tudo isso, não quero que você traga viés para a semana, tá? Por exemplo, ah, eu acho que eu vou priorizar compras, então eu só vou comprar independente do que acontecer. Não é isso. Mas sim você fazer uma análise prévia, com a cabeça fresca, sem ter a emoção de ter que tomar a decisão de compra ou de venda no mercado, enquanto o mercado está funcionando. E a partir daí você já tem uma direção mais ou menos que vai te ajudar. Beleza? E tudo isso com plano, é claro, muito importante. Se não tiver plano, não vai dar certo. Bom, vamos para o gráfico. Eu vou te mostrar agora algumas das principais oportunidades, tá? Eu estou aqui, pessoal, no gráfico de 12 horas. Eu gosto bastante do gráfico de 12 horas. No MetaTrader 5, se não tiver aí, basta você clicar, o gráfico de 12 horas, né? Basta você clicar aqui na parte de cima, botão direito, vem personalizar. E aqui tem os botões disponíveis de horas, tá? Você pode clicar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e etc. 6 horas, 8 horas. E aqui os que já estão. Então basta você inserir, tá? Ou você aperta a tecla Enter. Só o Enter. Abre essa caixinha de diálogo aqui embaixo, ó. Vou te mostrar isso de novo. Olha lá. Você aperta Enter e abre a caixinha. E você digita H12, tá? E ele vai para o gráfico de 12 horas. E aqui já vai uma dica para você. Se você der o Enter e digitar 5 e Enter, ele vai para o gráfico de 5 minutos, tá? Então, Enter 15, por exemplo, gráfico de 15 minutos. Enter 30. Enter 20, né? E assim por diante, tá? Enter 12. E assim por diante, ok? Então, se você quiser, só salientando aqui, não sei se ficou claro, mas vou colocar, tá? Quando você dá Enter, aparece uma caixinha de comando aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui embaixo, uma caixinha de comando. Então, se você digita só o número, ele vai considerar que você está procurando o gráfico de minutos. Então, por exemplo, aqui 1, ele vai direto para 1 minuto. Se eu digitar 2, ele vai para 2 minutos. 5, 5 minutos. E assim por diante, tá? 60, por exemplo, ele vai para o gráfico de 1 hora. 240, ele vai pensar em 4 minutos, né? 4 horas. E assim por diante, tá? Ou H12, por exemplo, gráfico de diário. E aí, só digita o D e ele já vai direto, ó. Ok? Bom, eu gosto do gráfico de 12 horas, mas você também pode fazer essa análise no gráfico diário. Ok? Eu vou fazer uma análise aqui no gráfico diário, vou te mostrar algumas das minhas operações também. Então, a UDECAD, eu entendo que está em uma região potencialmente interessante. Se a gente olhar aqui com a perspectiva de longo prazo, ele marcou um ponto de suporte bem evidente para a gente aqui embaixo. Deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó, ponto de suporte. Aspecto de falso rompimento, né? A gente consegue observar aqui ponto de suporte e aqui suporte com falso rompimento. Ok, beleza. Fez um movimento de alta. Aqui tem o primeiro elemento que mostra a possível inversão no UDECAD, tá? Que é este movimento de alta se equiparou a este movimento de queda. Então, nós já temos uma possível substituição da força predominante, tá? Essa força de alta, ela conseguiu ser do mesmo tamanho da força de queda anterior. Considerando o ponto de suporte, eu entendo que ele tem chance de fazer um movimento de alta, tá? Então, além disso, ele fez o rompimento da média de 200 e voltou para testar. Está um pouco congestionado por aqui. Eu estou com uma compra do UDECAD com perspectiva de períodos mais longos, tá? E o TEC está ali em cima em 107 pips, ok? Uma coisa importante, não estou dando sinal de compra, de venda, absolutamente nada disso. Eu tenho uma perspectiva, eu não tenho stop loss no gráfico, tá? Eu já falei isso em outras ocasiões e eu falo de novo. Eu não tenho stop loss no gráfico, meu stop loss é diferente. Eu tenho stop, ok? É importante salientar isso, eu tenho stop loss. Só que o meu stop loss, ele é baseado em tempo. Todas as minhas operações têm um prazo de validade. Então, eu entro na operação, eu não tenho stop loss no gráfico, eu diminuo o tamanho do meu lote pelo tamanho da conta, não tenho stop loss no gráfico, mas quando chega o prazo, o final do prazo de validade daquela operação, eu vou encerrar, ok? Então, aqui eu estou nessa operação no UDECAD. Aconteceu essa operação por causa do meu indicador que eu desenvolvi, o Marco Polo, tá? O Marco Polo é o indicador que mostra para mim o momento de entrada, de compra no mercado. Se você quiser baixar esse indicador gratuitamente, sem pagar nada, é só você entrar aqui, ó, nesse link. Eu vou colocar aqui, tá? bit.ly, digita aí, é, barra setup.mp, tá bom? Você pode entrar e baixar gratuitamente. Inclusive, já te dou um spoiler, que é uma dica muito legal. O setup para o Marco Polo, ele funciona nesse formato de mudança de cor do candle e seta, tá? Então, a gente pode observar aqui, houve uma mudança da cor do candle, e depois apareceu a setinha, então deu o sinal de compra, tá? Se você entrar nesse link, bit.ly, barra setup.mp, você vai receber, pode baixar o setup para o Marco Polo de forma 100% gratuita, tá bom? Então, entra aí, clica aqui, ó, vai lá, baixa, e você pode utilizar a sua conta. Eu dou uma dica para você, gráfico de 12 horas funciona muito bem o setup para o Marco Polo, com perspectiva de sua empresa, tá? Então, eu vejo que o aldecage tem chance de alta. Ao desejo da PY, temos aqui o início de um possível rompimento da linha de tendência de alta. É esta linha, que eu vou colocar lá em vermelho agora, para você ver aqui, ó, vamos dar a cor dessa linha, aqui em vermelho. Ok? Também temos uma região de resistência muito importante, que vem lá de 1900 e bolinha, né? Na verdade, de setembro de 2022, tá? Um ano e pouco aí para trás. Então, temos uma região de resistência de local de 12 horas, vai aparecer melhor. É o semanal aí, vai aparecer melhor, né? Então, aqui a gente consegue observar uma região de resistência bem marcada, setembro de 2022, tá? Região de resistência aqui também. Já temos um certo distanciamento da média de 200, e agora, olhando um pouco mais de perto, pelo próprio gráfico de 12 horas, o mercado deu uma certa pressionada nessa linha de tendência de alta, ok? Então, essa semana, fique esperto aí, para a possibilidade de venda, especialmente se o mercado conseguir passar para baixo de algum nível, como esse daqui, ó. Vamos pensar aqui, deixa eu mudar essa cor também desse retângulo, colocar ele aqui um pouquinho mais, ó, preenchido. Vamos colocar uma cor que eu gosto bastante, é o gold. Se ele conseguir passar para baixo dessa região aqui, tá? Enfim, eu priorizaria oportunidades de venda, tá? No alde de JPEX, por causa do início do rompimento da linha de tendência de alta, somada a essa região de resistência, que é uma região de resistência muito importante pelo gráfico semanal. Atenção, muito cuidado nas operações envolvendo o Yen, porque o Japão está na contramão, né, em grande parte, de certa forma, desde 2020, está na contramão da política monetária da maioria dos outros países, tá? Então, eles estão mantidos na política muito diferente, taxa de juros, menos 0,1% ao ano, e, então, por isso que o Yen tem se desvalorizado tanto, então, cuidado. Se você tem uma modinha aí de operação em stoplose, etc., também de operação em stoplose, não deu certo, tá? Então, se você for operar pares com Yen, em qualquer parte, na verdade, tá? Tome cuidado aí para você aceitar suas perdas conforme o mercado vier contra você. Não fica segurando, não, porque senão pode dar muito ruim. Ao DSD, podemos observar, consigo ver, né, uma sequência de topos mais baixos, mas aqui já temos, ó, então, topos mais baixos aqui, os topos principais, né, mais baixos, e temos esse fundo, que já é mais alto que esse, isso já chama atenção. Então, já não temos mais aquela tendência de quedas consolidadas super, né, forte. Somado a isso, nós temos esse outro elemento aqui, que é esse topo, esse movimento de alta, não é topo, tá? Conseguiu ser igual a esse movimento de queda? Possível inversão de tendência. O mercado subiu, retraiu, se a gente medir com o Fibonacci aqui, a gente vai ter algum número relevante, eu acho que vai dar o 61.8, se eu não estou enganado, vai 50%, quase 61.8, metade do caminho, né? E teve um sinal pelo setup acupol, no gráfico de 12 horas. Estou comprado, vejo que tem chance de alta no AUT USB, tá? Também tem esse ponto de suporte, aqui foi suporte, bem marcado, suporte também fundo duplo, então temos aqui possível alta, dependendo de como o mercado se comportar. Faça a tua análise, compare com o teu plano de trading, se fizer sentido para você, pega essa análise aqui, compara, e aí você pode adotar alguma coisa, tá? Ou, né, o objetivo aqui é trazer conteúdo educacional para você. KJP Y, temos uma linha de tendência de baixa pelo gráfico de 12 horas, região, ó, linha de tendência de baixa, bateu aqui, entrou força vendedora, tá? Também chama atenção porque é uma região também como o... Ah, o DJP Y, né? É uma região de resistência muito forte, tá? Que vem lá de trás. Agora, de novo, cuidado com a política monetária do Japão, que pode bagunçar tudo, não fique apaixonado por nenhuma operação, fique esperto, tá? Então, agora, dependendo de como o mercado conseguisse manter aí, né, se ele se mantiver abaixo desta região de resistência, tem chance de uma continuação do movimento de queda, tá? Especialmente se o preço conseguir, vamos pensar aqui, passar para baixo desse nível. Vou colocar uma outra cor, deixar um pouco mais marcado esse negócio aqui. Arcorage, valeu? Se ele passar para baixo desse ponto, né, tem chance de ele continuar um pouquinho, tá? CHFJP Y, esse aqui tem causado terror, pânico e tristezas e decepções para muita gente, inclusive, e eu também estive durante um certo tempo, né, em 2022, algumas operações um pouco roscadas no CHFJP Y, tá? Mas, não estou mais, enfim, já está, faz tempo que eu me livrei desse negócio. Agora, ele está em uma região de resistência muito importante, exatamente no dia de hoje, que eu vos falo, dia 26 de janeiro de 2024, o CHFJP Y renovou máximas, renovou máxima histórica, tá? Histórica, assim, né, se a gente for pegar os últimos, muitos anos aí, ele está em região de máximas, beleza? Porém, porém, né, existem preços anteriores a isso também, tá? Mas, nesse momento, uma região de resistência muito importante. Aqui, é uma possibilidade de operação no CHFJP Y, que é meio perigosa, tá? Perigosa por quê, George? Porque você precisa pensar sempre em pular fora do barco, se o barco começar a afundar. Isso é um dos axiomas de Zurique, né, do Max Gunter, ali, ele fala dos axiomas de Zurique, um livro muito bom, recomendo, onde ele fala, se você perceber que o barco está afundando, pula fora, sai fora, não fique no barco, tá? No mercado financeiro, ele está falando isso no sentido do mercado financeiro, você comprar ou vender, estar em uma posição que é prejudicial, que é ruim para você, e você fica ali teimando contra o mercado. Por que o CHFJP Y é perigoso? Bom, teria que ter uma confirmação um pouco mais forte, tá? Para a gente pensar em uma venda. É uma região de resistência bem importante. Agora, tantas outras vezes que o CHFJP Y, né, esteve em região de máxima história, que ele rompeu e subiu mais lá, 3, 2, 3, 4 mil pips, não é de hoje, tá? É só desde 2020 que ele está nesse padrão. Se a gente pegar aqui, ó, gráfico diário, a gente pegar aqui desde 2020, vamos pensar aqui, essa plataforma que está nesses dias, nesse computador, pegar aqui, ó, desde essa mínima de 2020, até aqui, ele subiu 58%, 6.300 pips. Então, é o seguinte, não tema com o mercado. Você pode operar contra a tendência, contra a direção? Pode. Mas, desde que seja com plano, e que você tenha a humildade de sair fora quando o mercado consegue dar sinal, e que a coisa não vai a seu favor, tá? Então, CHFJP Y, o que que eu vejo? Se entrar uma força vendedora muito importante, ele pode dar um sinal de venda ao longo da semana. É, de forma conservadora, o que que seria uma coisa bacana? Talvez aqui, um rompimento forte desta mínima, tá? rompimento bem marcado dessa mínima, ó, mínima, é ponto de suporte, suporte, um pouco lateral, ele está testando. Enquanto ele estiver dentro desse triângulo, eu recomendo você não operar. Certo? Enquanto ele estiver dentro desse triângulo aí, dessa região de topos e fundos aqui, ó, eu recomendo você não operar não, tá? Fica de fora. Se ele romper pra cima, aí depende, não tem apetite, né? Será que ele vai continuar subindo? Tem chance, tem chance. A política monetária do Japão favorece a desorganização do IEM nesse momento, tá? Por outro lado, né, onde seria bacana? Talvez aqui, um rompimento claro, forte, desse ponto de suporte aí, pode dar um pouco mais de evidências pra nós pensarmos em venda, tá? É, eu no CHF, eu estava vendido, deu take, vendi na quarta-feira, tá? E deu take hoje, deixa eu te mostrar aqui, ele é abriguinho, essa foi uma das operações da sala de trading ao vivo, deu acho que 60 picos aqui nessa operação, no euro, no CHF, tá? Também aconteceu pelo Setapa Cupola, a venda deu take aqui hoje, e olhando tecnicamente, né, o frango suíço continua se valorizando muito, frente às outras moedas, tá? Então, a gente pode observar que euro está derretendo frente ao frango suíço já tem tempo, isso traz aquela ideia da correlação, CHF, JPI, então, continua subindo, euro, o CHF, continua caindo, quer dizer, o frango suíço está forte, tá? E a gente pode observar que temos uma tendência de queda aqui. Do ponto de vista de exaustão, né, de um mercado cíclico e exaustão, a gente teria que pensar em possível compra. Agora, fique esperto aí, porque nem sempre, né, às vezes, tem uma ideia do mercado que é a seguinte, cara, se o mercado está em uma região de suporte, em um ponto de suporte muito forte, ou um ponto de resistência, né, e o mercado já esticou muito, está lá embaixo, ele está lá por uma razão. E, às vezes, a gente quer desenvolver aquele pensamento de que eu sei mais, né, eu sei mais do que o mercado, mas o coletivo é sempre mais forte do que o individual. Então, o mercado sabe mais do que você. Se o mercado está aqui embaixo, é por uma razão. Então, nós procuramos identificar aquilo que está dentro do nosso plano de trading para nós executarmos as nossas operações dentro de uma visão, não tem um mercado não que vai dar ruim, tá? Euro GVP, se aproximando de uma região de suporte bem importante, uma região meio problemática, problemática não, é com sombras, ó, ponto de suporte, suporte, sombra aqui para baixo, né, e aqui já mostrando um pouco de entrada de força compradora. Eu vejo que o Euro GVP tem chance de alta. Se a gente olhar aqui um pouco mais distante, né, esse aqui é um ponto de suporte mais baixo desde 2022. Então, tem chance de alta ao longo dessa semana. certo distanciamento da média de 200, que também já é uma coisa que chama atenção. Enfim, eu priorizaria oportunidade de compra no Euro GVP. Euro NZD, fiz algumas operações no Euro NZD recentemente, essa foi uma venda muito bem sucedida, essa foi uma compra não tão bem sucedida. Conforme eu falei, eu não tenho stop loss no gráfico, mas eu tenho limite de tempo para as operações, tá? Então aqui, essa operação, você pode ver, foi uma compra e saiu negativo, tá? Porém, por que que saiu negativo? Por causa que deu o limite de tempo dessa operação, 40 dias, encerra e pronto, é isso, tá? Nesse caso aqui dessa estratégia. Gráfico de 12 horas, Euro NZD, temos sequência de topos mais baixos, certo? Sequência de topos mais baixos, o preço rompeu a média de 200 e voltou para testar. Opa! A média de 200 já encontrou uma certa dificuldade nesse ponto aqui, ó, que foi um ponto de suporte anteriormente e agora virando potencial resistência. Se nós medirmos isso aqui com Fibonacci, a gente vai observar um toque cravadíssimo no 61.8. Um toque no 61.8, que é o mais bonito dos níveis da Fibonacci. 61.8, entrada de força amelidora, afastando um pouco mais, temos uma tendência de alta, que durante um bom tempo se manteve do lado de cima da média de 200 e agora o preço passou para baixo da média de 200. Eu priorizaria a oportunidade de venda no Euro NZD ao longo da semana que vem. Euro SD, conseguimos observar, teve um grande movimento de queda, começando lá em 2021, em 2022, com a invasão da Ucrânia, o Euro se desvalorizou mais ainda e agora começou a subir. que está um pouco meio tropeçando para cima e para baixo, mas eu gosto bastante de olhar e ver este movimento de alta aqui, esse aqui dá para a gente medir dessa forma, com o Fibonacci, 76.4, e dá para a gente medir desta forma também, perto dos 50%. eu priorizaria oportunidades de compra no Euro SD. Fique esperto que se eu não me engano, se eu não me engano, talvez esteja falando coisa errada, mas se eu não me engano, tem decisão de taxa de juros para o dólar na quarta-feira. Isso mesmo, taxa de juros do Banco Central americano, do dólar americano. Então, fique esperto porque isso movimenta o mercado, enfim, tem o poder de atropelar as tuas análises. Beleza? quarta-feira, dia 31 de janeiro, decisão de taxa de juros para o dólar americano. Fique esperto que eu particularmente não vou operar. GMPCAD, aqui está legal, bem bacana, fez um extenso movimento de alta desde esse ponto até aqui em cima, valorizou 20 e poucos por cento desde setembro de 2022. Temos uma região de resistência para a gente medir com essa linha de tendência de baixa por aqui. E temos agora esse topo um pouquinho mais baixo do anterior. Se nós entrarmos pelo gráfico diário, vamos ver o padrãozinho, aqui a gente pode chamar isso aqui de nuvem negra, enfim, mas é um padrão de rejeição, rejeição de força vendedora. A gente vai entrar pelo semanal deixando sombra importante para cima. Então, GMPCAD, considerando todo esse movimento de alta que ele fez, considerando essa sequência de topos mais baixos, considerando essa entrada de força vendedora que fez, eu penso que ele tem chance de queda. GMPC-HF, estou com uma operação de venda, deu o sinal, eu tenho a minha postura com relação a operar, é bastante simples, pessoal, é assim, tem plano de trading por escrito, executa o plano de trading, ponto final. Se você que está aí assistindo não tem um plano de trading ou você tem um plano mas não segue inventando moda, inventando história o tempo todo, não consegue ter um plano de trading, eu tenho quase certeza de qual está o seu resultado, o seu resultado está ruim, eu tenho certeza disso, tá, tenho certeza disso, se você não tem um plano de trading ou tem um plano de trading e não segue, o seu resultado está ruim, eu tenho certeza disso. E no mercado financeiro, basicamente, ao longo dos anos, eu comecei a estudar o mercado em 2009, então agora vai completar 15 anos que eu estou no mercado dando porrada, né, e aqui, e a única coisa que funcionou para mim até hoje foi exatamente isso, ter um plano de trading por escrito e executar. Então, meu plano de trading, eu, tecnicamente, vendo, olho para o GPCHF, penso, cara, tem chance de alta, caiu muito, o swap é favorável para a compra, tem várias coisas aí que eu poderia pensar, justificar uma compra do que eu comprei aqui atrás, olha, essa aqui foi uma compra, deixa eu mostrar para você, uma compra muito bem sucedida por sinal, a compra do GPCHF. E agora é o meu sinal de venda, então eu estou vendindo no GPCHF, tá, também lembro, meu gerenciamento de risco pode ser diferente do seu, a minha tolerância ao risco pode ser diferente da sua, então, mais basicamente, eu estou vendindo no GPCHF e vou manter minha operação, tá. GVPJPY, recentemente eu fiz uma compra pelo Setap Arco Polo, deu uma compra inesperada, tá, eu particularmente não esperava que ele fosse mudar a compra aqui em cima, eu fiz a compra aqui, e deu 427 pips, mais ou menos, tá, nessa compra no GVPJPY, aqui foi 427 pips no GVPJPY, nessa compra, foi uma operação de 40 dias, mas agora está em uma região de resistência muito importante, né, a Libra se valorizou bastante frente ao IEM, é uma região de topo duplo, então, fique esperto, é uma coisa bem parecida com o CHFJPY, tá, está lateralizada aqui em cima, eu só vou pensar em impossível venda, se ele conseguir romper para baixo desse ponto de suporte, enfim, dar um pouco mais de clareza, e operar rompimento é uma coisa que eu já não faço faz tempo, então, eu particularmente, se ele romper, eu fico de fora, tá, GVPJD, estou vendido também, com perspectiva de swing trade, o meu take nessa operação é de 338 pips, tá, faz muito sentido para mim essa venda, eu havia feito uma venda anteriormente aqui, ó, nesse topo, a gente vê aqui, né, a venda, muito bem, aqui foi uma compra também muito boa, né, e agora deu o sinal de venda, tá, e por que faz sentido? Por causa que o mercado fez esse topo aqui em cima, e depois desse topo, ele rompeu a média de 200, marcou uma região de resistência aqui em cima, e agora ele foi de novo, né, marcando um topo quádruplo aí, ou, né, um topo duplo, vamos dizer assim, tá, e aí a entrada de força vendedora, por isso que eu estou vendido. NZDKD, eu estou comprado, também faz sentido para a minha compra, essa entrada de força compradora foi muito importante, tá, conseguiu superar o, se equiparar a esta anterior, entrou uma estrutura de queda e agora começou a subir de novo, segurando a média de 200, boa chance de ignição de alta, tá, e por último, o STVTPY não estou vendido, é, por causa do meu plano de trading que me mandou vender, aqui, gráfico de 12 horas, chegou muito perto, no take já, se a gente olhar de perto, a gente vai observar, aqui, essa operação chegou a ficar 144 tipos positivos, agora está levemente negativa, ou uma coisa que eu aprendi, talvez você esteja olhando para isso dizendo, nossa, você permitiu a operação entrar no negativo, eu estou seguindo o plano, ok, e esse plano já se provou, ele é um plano consistente, eficiente, já se provou eficiente desde 2020, e até antes disso, então, esse plano, os meus dados estatísticos me mostram que, essa é a melhor forma de se comportar, ok, entre todas as variáveis, possibilidades, fazer um trading, sair antes, e etc, o meu plano me diz, entrou na operação, espera, deixa o mercado fazer a parte dele, tá, então, essa operação esteve positiva, 144 tipos positivos, agora está negativo, e se subir contra, não tem problema, o stop loss está dentro do gerenciamento de risco, ok, então, está aí, são essas as operações que eu queria trazer para você, esse vídeo ficou extenso, também, acho que falar de vários pares aí, não é uma coisa, né, tão simples, eu acabo falando um pouco mais, espero que você esteja, enfim, sendo disciplinado no mercado, espero que você tenha gostado desse material, desse vídeo, que isso te ajude, de alguma forma, a dar os seus próximos passos, no mercado financeiro, meu nome é Diógenes, e nesse canal, já tem mais de 800 vídeos, sobre o mercado financeiro, é um grande prazer, poder trazer conteúdo, para vocês, né, aqui no YouTube, desde 2011, eu comecei a estudar mercado financeiro em 2009, em 2011, dois anos depois, eu comecei a trazer conteúdo, sobre, a falar de mercado, na internet, né, e basicamente, é o que eu faço, desde então, né, operar o meu capital, operar capital de terceiros, tem alguns, alguns clientes que participam da minha gestão, e também, é, trazer conteúdo aqui na internet, com mais de 800 vídeos públicos, aqui nesse canal, tá bom, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal, a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, um forte abraço, fica com Deus, e até mais.